Capítulo 6, Uranografia Geral. 6.4, a criação primária. Item 12. Depois de termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, das suas leis, das suas propriedades, podemos estender os nossos estudos do modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Então agora, já fez várias considerações o suficiente para nós começarmos a pensar nos mundos e depois começarmos a pensar nos seres, na escala gradativa de entendimento, de compreensão do universo. Lembrando que ele não entra, não aprofunda nenhuma das leis, ele só nos mostra que existe uma lei. Desceremos em seguida à criação da Terra, em particular ao seu estado atual, na universalidade das coisas e daí, tomando esse globo por ponto de partida e por unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários siderais. A Terra vai ser referência para que ele faça uma explicação da gente entender a formação do mundo. 13. Se bem compreendemos a relação ou, antes, a oposição entre a eternidade e o tempo, se nós familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é, essencialmente, uma, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida, do ponto de vista da adoração, compreenderemos que, para ela, não há começo nem fim. Então, a eternidade, o início e o fim da eternidade não faz sentido, porque é a eternidade. Então, podemos dizer que ela permanece imóvel como a eternidade. Mas, nós precisamos definir um tempo para o nosso conceito de entendimento, para o nosso conceito de raciocínio. E aí, ele vai criar esse momento para que a gente possa entender, mesmo que de forma didática, ele vai criar esse momento para que a gente possa entender as dimensões que nós, muitas das vezes, aspiramos. Do outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno quanto ela. E aqui, para entender Deus, está fora da cogitação para o nosso estágio de evolução, nós temos que aceitar e sentir Deus. Mas aqui, ele está dizendo que desde que o mundo existe, desde que Deus existe, ele criou o mundo, então o mundo existe e vai continuar existindo, passando por transformações, seguindo o poder dessa mente divina, que tudo gerencia, que tudo impulsiona, que tudo dá vida. E dentro desses conjuntos de situações que nós vamos procurar raciocinar dos ensinamentos divinos, ele vai mostrar para nós essa geração dos planetas, das estrelas, baseados no poder infinito de Deus. 14. Existindo naturalmente desde toda a eternidade, Deus criou por toda esta eternidade e não poderia ser de outro modo, visto que por mais longínqua que seja a época a que recuemos pela imaginação, os supostos limites da criação haverá sempre, além do limite, uma eternidade. Ponderar bem essa ideia. Se você acha que você pode se distanciar até um certo ponto, que lá será o ponto final desse mundo infinito, você deparará com mais outro ponto, com mais outro ponto e assim vai sucessivamente. O espaço é infinito, assim como o tempo, que nós não conseguimos medir a eternidade, são números que se perdem na contagem dos séculos, são números gigantescos de existências dentro do nosso conceito de tempo. Aí, ele vai nos mostrando que tudo está sendo criado e por mais que a gente procura deslocar a nossa imaginação para um ponto ou outro, nós estaremos deparando com a realidade transcendente de um tempo que nós não conseguimos mensurar tal qual gostaríamos. Uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas teriam permanecido sepultadas em muda letargia, inativas e infecunda, para a eternidade de morte aparente para o Pai Eterno, que dá vida aos seres. de mutismo indiferente para o verbo que os governa, a esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Então, para que a gente achar que vai chegar a um ponto final dentro desse infinito, é a gente achar aquilo que ele está dizendo aqui, dentro de um conceito de uma ideia egoísta, de achar que esse Pai que está sempre criando, sempre trabalhando, sempre impulsionando o progresso dos mundos, como ficaria? É o parado? Então, se nós começarmos a achar que temos que parar essa dimensão divina, a gente está criando uma condição artificial para a grandeza de Deus, que Deus é movimento, Deus é inteligência, Deus é poder, Deus é criação. E quando ele fala da hipóstase, tem o conceito dentro da filosofia para os pensadores da atividade é a realidade permanente, concreta, fundamental, uma substância. E dentro da filosofia atual, é uma reflexão moderna e contemporânea, equívoco cognitivo que se caracteriza pela atribuição da existência concreta e objetiva, existência substancial, a uma realidade fictícia, abstrata ou meramente restrita à incorporalidade do pensamento humano. Então, quando ele fala que uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, ou seja, todas as possibilidades, toda a materialização do pensamento é infrutífera, porque estará limitando Deus e poder de Deus. compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do ser absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneamente nascimento às ondas de luz, que se vão espalhando por todos os lados na extinção. do mesmo modo, o universo nascido do eterno remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração ao fiat lux do início. Tudo aqui que a gente vê, tudo que a gente depara, nós temos que compreender, temos que partir para o princípio da compreensão mesmo que não entendamos, mas temos que compreender. porque quando a gente compreende, a gente sabe que existe um mecanismo divino que vai impulsionando as vidas, vai impulsionando o progresso e dentro desse impulsionar constante existe o progresso que eleva-nos espiritualmente e os mundos vão passando por todas as suas transformações. E essas ondas de luz desse sol, não é o sol físico, essa sol, essa luz divina que nos impulsiona, vai criando vida, vai criando transformações para que tudo se adeque, para que tudo se aperfeiçoe dentro dos padrões e das possibilidades que ainda não conseguimos conceber plenamente do poder divino. 15. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Deus está sempre criando. Nós, que não temos condições de ver toda a criação divina, toda a transformação, porque ela se dá em dois mundos, dá no mundo físico e dá no mundo espiritual. Aqueles que têm plena percepção do mundo espiritual vão ver certas transformações existindo para a melhoria da nossa condição de vida. Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberanamente veladas sobre a noite das idades que se desdobram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia? Nenhum de nós mortais, ou seja, seres encarnados, podemos ver a magnificência desconhecida do universo. e por mais sofisticada que só sejam nossas máquinas por um bom tempo, nós não conseguiremos perceber toda a grandeza, toda a pujança que existe no mundo transcendente do cosmo. Criação divina, obra perfeita. Nessa época primitiva em que, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmo e simetricamente para formar o templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos quando aquela voz misteriosa que toda criatura venera e estima como a de uma mãe produziu notas harmoniosamente variadas para irem vibrar juntas e modular o conserto dos céus imensos. E tem uma experiência que a pessoa faz nas mídias sociais que ele coloca malha de ferro sobre uma mesa e vai provocando vibrações e conforme vai provocando vibrações vai formando desenhos. Portanto, não é de admirar que dentro desse conserto da matéria cósmica primitiva a voz do Senhor ecoando com várias melodias com aquele som apropriado a formar conforme ele coloca ali simetricamente as formas que deveriam existir no mundo e cada uma delas vão sendo colocadas no seu devido lugar vão sendo alojadas onde se faz necessário o processo de evolução o processo de crescimento do planeta do sistema solar onde ele está no sistema de estrelas e dentro da galáxia para produzir todas as condições para a vida continuar seu processo de evolução e de crescimento a voz do Senhor ao ecoar causa as grandes transformações o mundo ao nascer não foi estabelecido na sua virilidade e na sua plenitude de vida não o poder criador nunca se contradiz e como todas as coisas o universo nasceu criança dando passo a passo do processo de evolução do processo de aperfeiçoamento até alcançar a sua plenitude até alcançar o seu estado de crescimento de aperfeiçoamento e de melhoria e aqui ele vai trazer a explicação porque que nasceu criança revestido das leis mencionadas acima e da impulsão inicial inerente a formação mesma a matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascesse turbilhões aglomerações desse fluido difuso amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar nas regiões incomensuráveis da amplidão diversos centros de criação simultâneos ou sucessivos a partir então daquele momento vem aqueles turbilhões aglomerações desse fluido difuso que começa a se amontoar de matéria nebulosa para começar a criar e passar pelas modificações necessárias dentro do processo infinito para gerar diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas ao comando divino a matéria cósmica primitiva junto desse fluido etéreo que envolve tudo começa a criar as condições básicas para a criação e para a geração de mundos que iriam nesses mundos iriam habitar vidas em virtude das forças que predominaram sobre um ou sobre outro deles e das circunstâncias ulteriores que presidiram os seus desenvolvimentos esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial os menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes começaram desde logo a sua particular vida astral os outros ocupando ilimitadas extensões cresceram com lentidão extrema ou de novo se dividiram em outros centros secundários e aí assim como as bactérias tem o processo de divisão assexuada ou sexuada mas elas se subdividem ali também teve aqueles que cresceram foram agregando forças adquirindo características próprias e maiores de maior dimensão outros foram se dividindo e outros lentamente buscando o seu processo de evolução para chegar para criar mundos secundários centros secundários e com isso criando e desenvolvendo vida tudo que nós imaginamos tudo que nós pensamos sobre o universo ele ainda sempre falta um pedaço porque a nossa imaginação a nossa capacidade de compreender o universo ainda é limitada ainda temos poucas possibilidades de entender a grandiosidade e o esplendor de tudo que existe nesse universo infinito 16 transportando-nos a uns milhões de séculos somente além das épocas atual verificamos que a nossa terra ainda não existe então alguns milhões de séculos a terra ainda não existe quem mesmo no sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária entretanto já esplêndidos sóis iluminam o éter já planetas habitados dão vida à existência a uma multidão de seres nossos predecessores da carreira humana ele olha ele está caminhando no universo seguindo o raciocínio que ele está indo para dentro da galáxia ele olha para trás a terra ainda não existe não existe ainda está retroagindo no tempo mas a sua frente tem vários sóis vários planetas várias vidas pululando em torno do universo e então existe planetas mais velhos existem sistemas solares mais velhos e que já existia vida já existia inteligência já existia todo um caminhar que as produções opulentas de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desdobram sobre outros olhares os quadros da imensa criação então quando ele vai olhando em torno de si tem o universo cheio de vida cheio de palpitações e cheio de esplendor que digo já deixaram de existir esplendores de outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais sobre o pensamento da potência infinita e nós pobres seres pequeninos que viemos após uma eternidade de vida nós nos cremos contemporâneos da criação aí ele se refere às pessoas na terra porque muitos ainda acham que fomos todos criados sobre as formas mais variadas mas as pessoas ainda não entendem que nós pequeninos como somos não somos contemporâneos da criação somos bem mais jovens tem espíritos muito mais velhos que nós tem planetas muito mais velhos do que nós e nós estamos aqui dando os primeiros passos no sentido do aperfeiçoamento da criação divina em nossas almas em nossos princípios espirituais ainda uma vez compreendemos melhor a natureza saibamos que atrás de nós como a nossa frente está a eternidade que o espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações tais nebulosas que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu são aglomerados de sóis em vias de formação tais outras são vias lácteas de mundos habitados outras finalmente sedes de catástrofes e de perecimento então quando olhamos para essa imensidade cósmica nós vamos deparar com situações em que existem os berçários de sóis de planetas onde eles estão indo em formação como vias lácteas vias em formação conforme temos a via lácteas tem outras vias de formação em crescimento e mundos habitados sem fim todos dentro do processo de evolução de aperfeiçoamento de melhoria e assim também como existem aqueles que são sedes de catástrofes de perecimento ou seja de quedas de sofrimento de amargor até que todos alcancemos a nossa redenção a nossa paz saibamos que assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos também estamos no meio de uma dupla infinidade de duração anteriores e posteriores ou ulteriores que a criação universal não se acha restrita a nós que não nos é lícito aplicar essa expressão a formação isolada do nosso pequenino globo precisamos então começar a compreender a extensão do universo precisamos então começar a compreender a extensão da vida do mundo que palpita em nossos corações do mundo que palpita em todas as nossas almas existe mundos à nossa frente existe mundos à nossa retaguarda e tudo que nós precisamos de compreender é que não estamos sozinhos no universo não somos os mais evoluídos e também nós somos o menos talvez sejamos os mais perigosos que nós somos o menos em todos agora que nós somos o menos que nós somos o menos agir E aí